Nós trabalhamos até agora somente com gráfico de colunas, mas se eu quiser, por exemplo, utilizar o gráfico em pizza. A gente pode iniciar o gráfico já com o formato de gráfico em pizza, ou alterar um gráfico já pronto, como nós temos no caso aqui, para o formato de gráfico em pizza. E como fazer isso? Com o botão direito do mouse sobre o gráfico, nós vamos selecionar a opção de alterar tipo de gráfico. Damos um clique sobre essa opção, e aqui podemos escolher o gráfico que nós quisermos. Então, eu vou escolher aqui o gráfico em formato de pizza, e aqui nós temos vários modelos do gráfico em formato de pizza. Então, eu vou escolher o mais comum, o mais tradicional, e dou um ok. Da mesma forma, quanto outros gráficos, inclusive o gráfico de colunas, a gente tem a opção de design, aqui em cima, onde podemos alterar o tipo de gráfico por vários tipos. Um tipo de layout diferente, e também as cores do nosso gráfico.